Tomou um pau, tá apanhando né, bote, que louco mano, apretou uma faca no cara véi. Numa situação de defesa pessoal, nós temos que entender que o meu estado de alerta, ele já começa quando existe uma pessoa que está desequilibrada de alguma forma. Quando a gente fala em defesa pessoal, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, a primeira coisa que eu quero que vocês compreendam nesse vídeo aqui, eu preciso evitar a via de fato a qualquer custo. Então se eu puder fugir, se eu puder me deslocar, se eu puder conversar com o meu agressor de uma forma a evitar a via de fato, essa é a premissa da defesa pessoal. Porém, em alguns casos isso não é possível. E nós vamos especificamente falar desse caso, onde o cara infelizmente, ele foi golpeado por um golpe de faca, porque estava muito próximo de um possível agressor e, obviamente, sendo leigo, não cuidou dos aspectos que são necessários para que você se mantenha de forma defensiva. Então, partindo da ideia de que o Léo quer me agredir, e eu não sei se o Léo tem algum artefato escondido embaixo da camisa, no caso do filho específico, o cara estava sem camisa, o que facilita a minha imaginação de pensar que se ele tiver alguma coisa, está nas costas dele, mas não sabendo se o Léo tem algum utensílio ali que pode ser letal para a minha vida, eu preciso cuidar de algumas coisas. A primeira delas é o distanciamento. Eu nunca posso me aproximar demasiadamente de um agressor e isso acontece, na maioria das vezes, com uma pessoa leiga, uma pessoa que também está desequilibrada, e eu preciso ter o controle do combate, inclusive o controle emocional desse combate, e, geralmente, quando o cara é muito mais forte, quando o cara é maior, é mais grandão, a gente está numa situação aqui de emocionalmente desequilibrado, eu percebo que o Léo é um pouco mais rápido que eu, e ele tem a coragem de chegar perto dele e fica aquela discussão que a gente já estava vendo. Isso não pode acontecer. Eu preciso manter uma distância segura do meu agressor, que, para mim, que sou lutador de jiu-jitsu, também não é uma distância muito longa. Lembra-se que, no começo, eu falei que se não houve como evitar isso, parece que a coisa vai acontecer realmente. Eu, como lutador de jiu-jitsu, quero fazer o quê? Quero grampear o meu agressor e colocar ele no lugar onde nós somos especialistas, esquema do solo. Para isso, geralmente, eu mantenho uma distância, que seria a distância que ingerga de uma pegada, onde eu tenho tempo suficiente para interceptar qualquer movimento dele. Outra coisa que é muito importante, eu preciso ter contato visual com as mãos do agressor o tempo todo. Eu não posso perder o contato visual com as mãos dele. Isso aqui é uma coisa que faz isso acontecer também. Eu perco essa noção espacial aqui e, basicamente, eu estou observando a face dele aqui. As mãos deles aqui saem um pouco do meu. Então, isso aqui já ajuda. As minhas mãos devem ficar na altura do meu tórax, para que eu tenha velocidade para utilizar elas, para que eu precisasse me defender. De forma espalmada, porque eu não quero me parecer agressivo para o Léo. Eu quero ainda tentar evitar esse confronto. E se eu preciso mandar um comando verbal para o meu agressor, que vai ser o start para eu agir ou não. Eu não posso deixar que ele me surpreenda. Eu preciso surpreender ele, caso exista necessidade. Então, por exemplo, naquele caso específico ali, ele está exaltado, eu estou aqui, olha só, eu não quero brigar contigo, mas eu preciso ficar vendo as suas mãos o tempo todo. Você entendeu? Eu preciso ficar vendo a sua mão o tempo todo. Enquanto as mãos dele, aquele cara estava com a mão, os dois estavam descobrindo com a mão para baixo aqui. Enquanto a mão dele estiver naquela situação ali, quando eu estou vendo a mão dele, eu estou resguardado, porque ele não está avançando sobre mim, e eu sei que ele não tem nada para me surpreender. A partir do momento que ele tirasse a mão e levasse a mão para trás, eu vou sacolar nele e quero. Ele me deu o sinal, ele me deu o sinal, se movimentando de uma forma que eu pedi para que ele não fizesse, ele me deu o sinal de que era necessário que eu agisse para que ele não me surpreendesse. Eu já tinha mandado para ele a mensagem de que eu não queria brigar, e que eu precisava ficar observando as mãos dele. Quando ele leva a mão para trás, eu tenho que rapidamente entender que há um risco eminente de ele me surpreender aqui agora com algum artefato. Então, eu vou grampear esse braço dele aqui e vou colocar ele para baixo no meu campo de combate aqui. E aí E aí E aí Obrigado.